Oi, tudo bem com você? Eu sou a Vizedek e eu tenho um chapéu de cogumelo e por causa disso eu tenho uma língua gigante que quer lamber meu chapéu de cogumelo e eu não posso deixar porque isso é muito nojento! Então, como é que eu saio daqui sem ser lambida por essa língua gigantesca? Eu não tenho nem ideia. Bom, ali tem alguma coisa... Ai, olha a língua! É, ali tem alguma coisa... Ai, eu tô com medo disso aí! Eu preciso esperar primeiro a língua ir embora pra eu poder pegar aquilo que tá ali na mesinha. Acho que agora tá seguro. Peguei! É uma chave! Legal! Agora, aonde será que eu tenho que usar essa chave? Ai, a língua! Ali, ali tem um cadeado, então o cadeado é pra usar com a chave. Cadeado azul, chave azul! Deve ser isso... Ai, não me enfurra! Quase que eu fui pra fora. Bom, deve ser aqui. Acho que isso aqui é a chave azul, então eu vou usar a chave azul. Uh, um dente! Eu preciso pegar esses dentes. Calma aí, deixa eu fazer o hobby com você! E pula, e pula, e pula, e pula! Aqui um pé de cabra e... Eu esqueci de pegar o dente! Eu tenho que fazer o hobby tudo de novo! Pula, e pula, e pula, e pula, e pula. Coletei o dente! Eu não sei pra quem serve esses dentes, mas eu preciso pegar eles. Uh, e agora eu tenho que sair pra ver onde é que tá aquela língua gigante que quer lamber meu chapéu de cogumela! Aqui, vou pra área segura! Ufa! Hum, deixa eu ver, será que ele tá por perto? Eu tô escutando ele! Olha ele aí! Se acalma, se acalma, se acalma! Eu preciso encontrar mais dentes e... Vamos lá! Ah... O meu pé de cabra eu vou usar... Ali! Ali tem outra chave! Então... Isso! Peguei o dente... Peguei a chave rosa! Preciso achar agora o cadeado rosa! Aonde tá o cadeado rosa? É mais escuro aqui, então não dá pra ver direito aonde que tá os cadeados! Então eu vou ter que procurar! Enquanto eu espero aquela língua gigantesca que quer me lamber... Passa! Hum, deixa eu ver... Será que tá por aqui? Eu vejo alguma coisa rosa aqui... Não, é só uma passagem... Deixa eu ver... Ai, eu fiquei presa! Não tem nada aqui... Não tem nada aqui... Eu escuto a língua do lado de fora... Agora... Deixa eu ver... Aonde que tá o cadeado rosa? Eu não sei... Alguém me ajuda... Ah! Botões... Eu não sei... O que que eu tenho que fazer nesses botões? Eu vou simplesmente apertar... Eu não sei... Ai, a língua! Sai, 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 sai! Ufa, quase que a língua me lambeu meu chapéu... É nojeito! Eu não posso deixar ele lamber meu chapéu... Vamos continuar... Hum... Eu não sei quantos que os botões são... São quatro, né? Mas eu não sei quais que... Qual que é a ordem deles... Será que é assim não? Ah, eu tenho que procurar... Enfim... Eu vou procurar... E... Cadê? Eu não vejo a língua... O que que tem aqui? Tem uma pessoa... Eu escuto ele de longe, então... Deixa eu voltar... Ah... Quais que são os botões? Eu não lembro... Quais que são os botões? Eu acho que eu não vi todos os botões de qualquer jeito, né? Eu tenho que encontrar... Tem dicas deles na parede... Eu acho que... Quando eu fui usar o pé de cabra... Ah... Quando eu fui usar o pé de cabra... Eu vi que o botão 3... Era verde... Mas... Ele fica... Please just won't leak... Please just won't leak... Please just won't leak... Eu não quero... Eu não quero nenhum... Ai... Ele babou a minha tela... Ele tá do meu lado... Cadê? Eu não consigo sair... Isso ai... Bom, eu vou procurar... Aqui deve ter alguma coisa... Ah... Eu tenho que clicar... Errei! Vou tentar de novo... Ae... Ah... Não... Vou tentar de novo... Vai... Não... Não deu... Vai... E... Ah... Não foi... Ah... 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 Ainda bem que ele tá longe... Porque isso aqui é muito devagar... Ah... Ele tá chegando perto... Eu tô escutando a língua... E agora? Onde eu vou? Eu tenho que achar o cadeado rosa... Ah... O botão 3 é verde... Isso é certo... Tinha visto certo... Então... Vou voltar pra zona segura... Ver se... Eu consigo ir pra outro lugar... Ele tá por perto... Eu não posso deixar ele me pegar... Se não ele vai lamber meu chapéu... E isso é nojento... Não se lambe cogumelos... É muito perigoso você fazer isso... Ah... Aqui é da chave azul... Eu não quero entrar aqui... Ah... Ah... Ele lambeou alguém... Ah... Olha ele ali... Deixa eu entrar aqui... Esperar... 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 Ah... Agora acho que eu já posso sair... Ah... Ele tá por perto... Ele tem uma pizza... É... O botão 3 é... É verde... O botão 4... Eu não sei que cor que é... Eu lembro de ser azul... Ah... Que que é azul? É vermelho... Ah... Droga... Eu não consigo saber... Vamos procurar então a chave... O cadeado da chave rosa... Porque eu tô com a chave rosa aqui... E... Preciso... Ah... O 4 é amarelo... Olha um dente... Achei um dente... Então... O 3 é verde... O 4 é amarelo... Aqui é o da chave vermelha... Eu ainda não tenho o da chave vermelha... Ah... Ele tá por perto... Ele quase me pegou... Ele cuspiu na minha tela... Que nojo... Nesse chapéu... Nesse jogo... Eu fiquei careca... Ele não carregou meu chapéu e meu cabelo ao mesmo tempo... Ah... Eu vou ser lapida... Eu não quero ser lapida... Eu fiquei calva nesse jogo... É uma pena... Eu vou então... Girar a roleta... Ver se eu ganho alguma coisa na roleta... E eu ganhei... O manto da invisibilidade... Onde que sai? Ah... Aqui... Ok... Meu manto da invisibilidade tá pronto... Agora eu posso encarar ele sem ele me ver... Então... Olha ele aí... Pra área segura... Porque é mais seguro... É óbvio... É área segura... Então... É lógico que ela é mais segura... Ai... Ele não sai de perto... Que que ele quer tanto lamber... Ai... Alguém foi lambido... Ai... Eu fui lambido... Não... Ah... Droga... Eu perdi a chave... Eu vou ter que ir de novo... Procurar minha chave... Sorte que a chave tá pertinho... Eu ativei a invisibilidade... Eu consigo pegar... Sem problema... Só que ela vai acabar daqui a pouco... Acabou... Agora eu preciso achar o cadeado rosa... Onde é que tá o cadeado rosa? Ai... Olha ele... Olha ele... Ai... Ele vai me lamber... Eu não vou me lamber... Olé... Com meus testigos... Por favor... Apenas... Apenas... Ufa... Foi por pouco... Deixou ficar invisível... E ai... Eu mexo nos botões... De novo... O 4... Era amarelo... Isso significa que o... 2 e 1... Só podem ser outras cores... Vamos ver... Xeretar um pouquinho aqui... Xeretar um pouquinho aqui... E... Ah... Não... Ainda não... Ai... Consegui... Aqui tem 2 dentes... Legal... Peguei... Procurando o cadeado rosa... Aqui tem umas flechinhas... Então... O que que tem por aqui? Ah... Dizendo que 1 é vermelho... Olha um dente... Ali tem a saída... Ele tá contando quantos dentes eu tenho... Por enquanto eu tenho 8 dentes... Eu preciso de 14... Ah... Ele foi vindo bem... Mas eu fiquei invisível antes... Então ele não me lambeu... Hahaha... Mas eu ainda não achei o cadeado rosa... Ah... O cadeado rosa! Legal... Agora... Vamos para o hobby do cadeado rosa... Pula... 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 Pegar a chave de fenda... E o dente... Ele tá por perto... Colocar meu manto da invisibilidade... E... Procurar aonde... Que eu coloco a chave de fenda... Hum... Eu vi... Ali ó... Ali tem um negócio de chave de fenda... Só que ele tá lá me olhando... O que que ele quer comigo? Sai daí! Eu não sou um shiitake! Eu não sou shimeji! Sai daqui! Ai... Ele até babou em mim! Bicho chato! Isso! Peguei o dente! Agora vamos para o hobby! Ah... Esse hobby é difícil! Tem que ir aqui... Aqui... E... Não! Cai do hobby! Não, eu não quero reviver... Eu não quero respawn! Vamos tentar de novo... Esse hobby é difícil... Aqui... Não! Eu caí... Se eu caí... Eu sou lambida... Por quê? Ele tem uma língua lá embaixo? Ali... Vamos tentar ir pelo outro lado dessa vez... Dois... Três... Consegui! Chave vermelha! Entente! Por minha mãe! O bando da invisibilidade! Agora eu tenho que achar de novo o cadeado vermelho! Que eu não lembro onde que tava! Ah... Ele quase me viu! Mas aí eu coloquei a minha capa da invisibilidade! Ah... Aqui tem um dente! Peguei mais um dente! Só falta dois! Um... Onde que poderiam estar esses dois... Um deve estar no cadeado vermelho! E o outro... O outro eu não sei onde pode estar! Então eu tenho que procurar isso antes de achar o cadeado vermelho! Tem que me abaixar... Assim... Onde que tá? Ui! Eu tô ouvindo ele! Ele lambeu alguém! Isso é muito assustador! Hum... Não... Não é aqui! Aqui é a porta que conta meus dentes! Eu tenho 12 dentes! Eu preciso de 14! Mas eu ainda não agir! Ele não agir! Ele lambeu alguém! Eu escutei ele lambendo alguém! Ele fez... Ai! Ai! Ele ali! Eu não consigo entrar na área segura porque ele tá bem na frente! Eu não consigo... Olha o dente! E eu acho que só fica faltando o dente da chave vermelha! Do obi vermelho! Legal! Só falta um! Olha! Um gatinho! Oi gatinho! Miau! Miau! Cadê esse cadeado vermelho? Olha ele ali! Ele me lambeu! Eu tava invisível e ele me lambeu do mesmo jeito! Eu perdi a chave vermelha! Vou ter que fazer aquele obi todo de novo! Vou... Eu peguei a chave vermelha no obi perto da área segura, né? Aquele obi difícil! Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo de novo! Mas vai! Não consegui! Não consegui! Vamos tentar de novo! Ele tá lá! De olho em mim! Por quê? Só porque eu sou um cogumelo! Quer dizer, eu tenho chapéu de cogumelo! Vamos tentar de novo! Vamos tentar de novo! Um... Errei de novo! Vamos tentar de novo! Por quê? Eu não desisto nunca! Vai! Com calma dessa vez! Um... Dois... Três... Peguei a chave vermelha! Isso! Ele tá ali! Pronto! Agora... Eu vou conseguir! Eu só tenho que achar o cadeado vermelho que eu não lembro onde é que tava! Eu tinha visto ele um tempo antes, antes de eu encontrar a chave rosa! Mas agora eu não consigo lembrar onde que tava! Eu vou continuar correndo, correndo, correndo até que eu encontro! Tem umas setinhas aqui... Não! Aqui é a porta dos dentes! E tá quase pronta! Legal! O que acontece depois que eu conseguir todos os dentes? Eu preciso conseguir o cadeado vermelho por enquanto! Depois eu penso na porta dos dentes! Aqui tem uma sirene vermelha! Deve estar perto do cadeado vermelho! Oh, não! Não tá aqui! Ali tem uma flecha! Eu voltei pra porta dos dentes! Eu tô completamente perdida! É muito escuro! Eu não consigo me orientar! Calma! Respira! Você vai conseguir! Vai! Gus! Vraba! Gus! Vraba! Ali tem umas setinhas! Eu vou seguir as setinhas! Oh! Cadeado vermelho! Encontrei! Legal! E o último dente! Peguei! Agora um Obi! Esse é mais tranquilo! Mas mesmo assim eu não posso... Isso! Consegui! Consegui o núcleo! Agora eu tenho que voltar pra porta dos dentes! Porque eu consegui todos os dentes e o núcleo! Então... Onde é que ficava a porta de todos os dentes? Não! Não ficava aqui! Eu vou ter que correr um monte! Porque eu não lembro onde é que tá! Onde é que tava? Eu não consigo lembrar! Ah! Ele é ali! Eu preciso me esconder! Me escondi! Aquele babão! Eca! Vai lamber meu chapéu de gogumelo! Não pode lamber meu chapéu de gogumelo! Ele não vai sair nunca dali, é? Hum! Tá ficando impaciente! Ai! Ele acabou de passar! Ele não sai! Legal! Acho que agora ele saiu! Agora eu posso continuar procurando a porta de todos os dentes! Lembro que tinha umas flechinhas! Aqui! Flechinhas! A porta de todos os dentes! Achei! Agora eu pego o núcleo e coloco na porta! Abre porta! Abre porta! Uhuuu! Agora... Eu escapei! Eu escapei! Eu vou embora daqui antes que a língua me siga pra cá também! Ah! Salvei meu chapéu! Você escapou da língua! Yeah!